Oi pessoal, Mara Bonaca Reborn chegando para vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas, para os meninos. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo com o meu bebê Nicolás, meu bebê prematuro. Olha ele aqui, olha. Acabei de dar um banho nele, agora ele vai mamar. Olha, é o meu bebê prematuro Nicolás. Está vendo só mamãe? Eu que fiz esse bebezinho, olha. Eu botei cabelo, eu pintei, eu botei cílios, eu coloquei, eu fiz o corpinho dele. Deixei bem macio, ó. Bem macio. Ele é prematurinho, ó. Prematuro. Olha o tamanho do meu bebezinho Nicolás. Olha, olha. Olha o tamanho dessa criança, ó. Não parece um bebê de verdade, pessoal? Olha, olha. Ah, eu amo fazer esses bebezinhos. Eu pego uma boneca e transformo em quase um reborn. Olha, esse é o bebê Nicolás. É o meu bebezinho prematurinho que eu trouxe hoje para mostrar no vídeo, né? Não é porque a Mara está com outra... que eu, né? Ou tem algumas coisas no canal que eu não vou deixar de mostrar os meus bebês que eu tanto amo, meus bebês. Então, hoje, ele está aqui, o bebê Nicolás. E ele vai tomar o leitinho dele que eu já preparei. Eu também faço o leitinho, olha. Não parece leite de verdade? Então, ó. Ó. Olha. Ó. A mamadeirinha do bebê Nicolás. Enquanto ele vai mamando o leitinho, nós vamos conversar. Tá aqui, olha. Vê, mamãe, vovóis, se não dá para vocês fazerem um bebezinho assim para suas filhinhas, para suas netinhas. Eu faço para as minhas. Sempre que quando tem uma boneca em casa, já meio derrubadinha, a minha neta pede para eu transformar num bebezinho para ela. E eu faço. O que eu não sabia fazer, eu estou ainda aprendendo. Tá? Não estou 100%, mas já, né? Muitas pessoas que vêem pensam que é um reborn. Não é. É uma boneca que eu transformo em quase reborn. Você acredita, meninas, que tem preconceito no YouTube? Você acredita que tem? Já teve gente que veio no meu canal para falar, você não tem um bebê reborn. E eu com isso? Não estou nem um pouco preocupada. Porque a minha intenção aqui não é ter um bebê reborn. O bebê reborn é muito lindo. É uma arte lindíssima. Que eu gosto muito. Né? Mas nem todo mundo, meninas. Né? Mamãe, papais, vovós, tem condição de comprar um bebê reborn. Então, a gente vai deixar nossas filhas, nossas netas, né? Eu não tenho filha, só tenho filhos. Porque eu sou mãe de menino. Né, Tiliquim? Então, a gente vai deixar as meninas tristes porque não pode comprar um bebê reborn. Tudo bem. Se você puder comprar, maravilha. Compra porque é muito lindo. Mas, lembrando, tem que ter cuidado. Porque um bebê reborn custa caro. E tem que ter cuidado, muito cuidado. Tá? Pra não estragar a pintura do bebê. Tem que ter muito cuidado. É muito lindo. Eu acho lindo o bebê reborn. Tá? Tem de silicone, que é caríssimo. Mas, é tudo de bom. A gente tem que dar valor, né? As coisas. Certo? O bebê reborn é caro? É. Mas, porque ele é feito à mão. E requer muitos cuidados. Tem que ter muitos cuidados. Então, eu acho besteira comprar um bebê reborn pra dar pra uma criança muito pequenininha. Que não vai ter muito cuidado. Porque a criança não tem, né? Então, ó. A bonequinha faz o mesmo efeito, olha. O Nicolas, ele era uma boneca menina. E eu transformei num menino. Ó. Ah, eu amo esse bebezinho. Que ele é prematuro, ó. Ó como ele mama, que é uma beleza, ó. Acabou, Nicolas? Não quer mais, não? Então, tá aqui o bebê Nicolas pra vocês verem. Lembrando a vocês, mamães, vovó, vão botar o bebê pra arrotar. Meninas que não tem muita prática, que tiveram o bebezinho agora. Olha. Acabou de mamar, bota o bebê pra arrotar, tá? Bebê. Deixa ele assim, levantadinho, ó. Tá vendo? Tem que ter cuidado, né? O bebê arrotar, olha. Uma dicasinha pras mamãezinhas que não tem muita prática, tá? Ó. Tem que botar elezinho assim, em pézinho. E fazer o bebê arrotar. Ó. Ó. Né? Então, voltando ao assunto, meninas. Não fica triste, porque você não pode ter um bebê reborn. A boneca faz o mesmo efeito. Eu faço assim pra eu que gosto, né? Faço pra minha neta, quando ela pede, que tem alguma bonequinha já que tá meio derrubadinha, rasgando o corpinho, eu compro o pano e faço. Não sou profissional. Então, eu que faço os meus. Então, eu faço, entendeu? Então, tem preconceito? Tem. Né? Mas eu não tô esquentando com isso, não. Conforme eu falo, a boneca faz o mesmo efeito. Né, Tilequim? É sim, pessoal. A minha mãe não tem preconceito. Minha mãe faz as bonequinhas quase lhe morrem. Olha aí, pessoal. Eu não sou uma gracinha. Minha mãe tem tanto cuidado em mim. Faz essas roupinhas pra mim, olha, pessoal. Minha mãe que faz essas roupinhas. Tá vendo só? Tilequim tá aqui de prova. Né, Tilequim? É sim, pessoal. Minha mãe gosta muito da gente. Tá vendo só? Olha. Tilequim tá aqui. Né? Quase que eu boto um cabelo no Tilequim. Mas não vamos tirar o jeito original de ser do Tilequim, né? Mas que ele fica engraçadinho de cabelo, ele fica. Mas eu vou deixar ele assim, o jeito que ele é, original. Né? É sim, pessoal. Eles são uma gracinha. Eles são tudo feio, são. Tá vendo? É isso aqui. É o meu bebês. Que, pelo menos, pessoal, nem que seja um tantinho assim, em algum lugar, ou no Brasil, ou fora do Brasil, porque é Tilequim, é conhecido fora do Brasil. Tilequim é conhecido lá, né? Não, Tilequim. Ele é muito conhecido já. As pessoas amam Tilequim. Tilequim, porque é Tilequim é assim, ó. É o magro é assim. Ele fica se derretendo. Olha a cara dele. Ó. Fica todo se querendo, né? Tá vendo? E é isso que eu falo pra vocês, meninas. Né? A gente tem que ter o foco. Né? Não fica triste, não, pessoal. A vida passa tão rápido. Eu sei que tem problema. Todo mundo tem problema. Tem dor, tem tristeza, tem perca. Eu tenho perca. Entendeu? Então, ou eu sigo aquela reta, Deus me dando força. Certo, meninas? Como eu estou aqui falando pra você, tá? Não fica triste, no canto, deprimida. Eu tenho certeza que vocês devem ter algum donzinho, nem que seja menorzinho, pra desenvolver, pra ocupar a mente, se ocupar, tá? É o que eu faço. E através desse meu trabalho aqui, que eu levo pra vocês em casa, eu já fiz muitas amizades. Muitas. E assim eu vou levando mais um dia de vida, assim que o Senhor me permitir a ficar aqui na Terra. Eu quero tentar levar, pelo menos, um pouquinho de alegria pra vocês que estão me vendo em casa, tá? Eu tenho amigo fora, eu tenho amigo lá nos Estados Unidos, que nós somos amigos, um visita o canal do outro. Francisco Medina, tá lá nos Estados Unidos. Beijo pra você, amigo. Tá vendo só? Eu fiz amizade com o Francisco. Eu também tenho outra amizade. Não sei se você conhece o Francisco. Tapático Romântico, lá do México. Um abraço pra você, tapático. Beijo pra você, tá? E a gente fica assim, um visitando o outro, um dando força pro outro. E assim a gente vai fazendo umas amizades com as pessoas. Então, meninas, é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Segue em frente, pede força a Deus e vamos, ok? Ó, beijo pra vocês, força. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.